A adesão do município ao plano do governo estadual Minas Consciente foi confirmada ontem pelo secretário municipal de saúde de Nanuque. Segundo a presidente da CDL, a notícia foi um alívio aos comerciantes da cidade que estão de portas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. A adesão do plano era uma das condições impostas pelo Estado aos municípios. Então quando surgiu isso, nós reunimos na CDL com um grupo de comerciantes, um representante de cada atividade, fizemos um breve estudo após as alterações do plano e decidimos que esse seria o melhor caminho, tendo em vista que o plano Minas Consciente traz um projeto de abertura a médio e a longo prazo do comércio. A adesão foi decidida em uma reunião com lojistas na sede da CDL. O plano Minas Consciente foi alterado e entrou em vigor no dia 6 de agosto. Essa alteração, inclusive, foi uma solicitação da FCDL de Belo Horizonte ao governador Zema. Então após essa avaliação, a pedido da CDL, o plano Minas Consciente foi alterado e foi mais flexibilizado. Ele diminuiu uma onda, ele passou a dar uma autonomia maior aos municípios para adesão. Então o plano se tornou mais benéfico agora. Por isso nós fizemos o estudo e entendemos que era melhor para o comércio aderir ao plano Minas Consciente nesse momento. O município ainda está na onda vermelha. Com isso, hoje já estão autorizados a funcionar, além dos estabelecimentos considerados essenciais, lojas de cosméticos, comunicação, loja de cama, mesa e banho, restaurantes e bares no serviço de delivery. Nós ainda estamos na onda vermelha do plano Minas Consciente. Então não são todos os estabelecimentos que se enquadram nessa onda e vai ter sua abertura imediata. Mas o que é benéfico para nós, comerciantes, é que o Minas Consciente considera como essencial mais atividades. Então algumas atividades que estavam fechadas já poderão reabrir de imediato. Exemplo, estabelecimentos de cosméticos, restaurantes, estabelecimentos de comunicação, de cama, mesa e banho, dentre outros contidos na onda vermelha do plano Minas Consciente. Nós estamos na expectativa de muito em breve passar para a onda amarela e essa onda vai beneficiar a maior parte do comércio e outras lojas poderão ser reabertas. Como o Telflotone, que é a nossa macro região, já passou para a onda amarela nessa semana, nós estamos com grandes expectativas de muito em breve, quem sabe na próxima semana, a gente já conseguir passar para essa onda amarela. A expectativa é que já na próxima semana o município entre na linha amarela. O Minas Consciente, ele traz para nós uma mudança de onda a partir da estabilização de casos em cada cidade, né? E tem várias questões aí para essa mudança de onda poder acontecer. Uma delas é que quando a nossa macro região muda de onda, como o Telflotone, por exemplo, que é a nossa macro região, as micro, que são as cidades ali ao redor, também podem mudar. E por isso a nossa expectativa de mudar muito em breve para a onda amarela e chegarmos tão logo à onda verde, que é a onda que vai contemplar todos os estabelecimentos comerciais, mas claro, cada estabelecimento dentro do seu protocolo de segurança para a reabertura. Nós teremos que nos adaptar aos protocolos de segurança para a reabertura daqui para frente. Segundo a presidente, é muito importante que cada um faça a sua parte nesse momento difícil. ...e tal oportunidade e convocar os comerciantes da nossa cidade a cada um fazer um estudo do seu protocolo de segurança para a reabertura. O Plano Minas Consciente nos apresenta isso. Então, cada comerciante que é contemplado com a reabertura do comércio deve procurar no site do Minas Consciente qual é o seu protocolo e medidas de segurança que ele deve cumprir para abrir o seu comércio. Eu quero também pedir à população que nos ajude nesse período em que ainda estamos correndo riscos de contágio. Pedir que a população fique em casa, só saia quando houver extrema necessidade. Se puder evitar de ir às ruas, ligue para a loja, peça por delivery e evite a circulação de pessoas na rua para ajudar que a nossa cidade atravesse o mais rápido possível por esse momento difícil que nós estamos vivendo. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, do município e de todos nós cuidar da saúde e da economia da nossa cidade. Então, nós contamos e a gente aproveita esse momento para fazer um apelo a toda a população que nos ajude nesse combate para que a gente possa vencer esse momento difícil.